O projeto da Lei do Pantanal, que trata a respeito da gestão de áreas de preservação permanente e reservas legais da maior área úmida do planeta, foi debatido pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, em audiência pública realizada no plenário Júlio Maia. A Assembleia Legislativa tem um papel fundamental no debate. É importante a gente ter a visão de cada segmento. Muitas vezes a gente ouve a explicação do projeto, vê todo o cenário, mas muitas coisas às vezes não chamou a atenção. E especificamente com algumas entidades, nós temos a oportunidade de ter a chance de ouvir a perspectiva de cada instituição, de cada entidade, e aí poder, com essa perspectiva, mostrar para a Casa de Leis caminhos que talvez até o momento nós ainda não verificamos. Elaborado em parceria com entidades ligadas às comunidades tradicionais pantaneiras e setor produtivo, além dos Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente, por meio de um grupo de trabalho formado para debater a legislação, o projeto quer garantir a produção sustentável e a preservação do bioma. Também cria o Fundo Clima Pantanal. Todos os aspectos da lei foram pensados do ponto de vista do conceito de desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade, então eles olham sempre para os aspectos econômico, social e ambiental. Nesse intuito é importante que a gente preveja mecanismos para que a produção tradicional, que já acontece no Pantanal, da pecuária de corte de forma extensiva, ela possa acontecer cada vez com uma relação melhor de sinergia com o meio ambiente. Lembrando que o Pantanal é um bioma com mais de 84% preservado, então é o bioma mais preservado hoje no nosso país. O Fundo Clima Pantanal é um fundo que vem para a gente remunerar aqueles que prestam importantes serviços ambientais ao nosso país, em que, em geral, dentro do nosso bioma, são os produtores rurais, são os pantaneiros. Então é de fato a gente poder criar mecanismos para remunerar quem produz natureza, quem presta serviço ambiental. Serviço esse que não é para o Mato Grosso do Sul, não é para o Brasil, é para o mundo inteiro. A lei do Pantanal também estabelece a aplicação de multas para quem descumprir as determinações, sendo que a metade do valor vai para o Fundo Clima Pantanal. Também prevê medidas de manejo, como controle do fogo para redução da biomassa, que pode provocar incêndios maiores em períodos de seca. Novas pequenas centrais hidrelétricas e carvoarias estão vedadas. O Pantanal ocupa quase 2% do território nacional e está localizado na Bacia do Alto Paraguai, também abrangendo áreas na Bolívia e Paraguai. Dos 15 milhões de área total do bioma, cerca de 10 milhões estão concentrados em Mato Grosso do Sul, o que representa 64% de acordo com informações do Ministério do Meio Ambiente. Desde agosto, está suspensa a concessão de licença ou de autorização de supressão vegetal da área do Pantanal, até que entre em vigor a nova lei. Decreto de 2015 permitia o desmatamento de até 60% da vegetação nativa e 50% das árvores de fazendas. Representando o FONASC, Fórum Nacional da Sociedade Civil, nos comitês de bacias hidrográficas, Débora Calheiros reforçou a importância da legislação em garantir a proteção da maior planície alagável do planeta. A questão que a gente vê como uma crítica seria pensar em termos de bacia hidrográfica, não só da área de planície, que é o bioma, mas também as nascentes dos rios formadores do Pantanal. Mas tem vários aspectos positivos, é um avanço, e espero que as nossas sugestões sejam também incluídas para poder ampliar a proteção. A gente tem que usar com limite, com parcimônia, com racionalidade, para que o bioma seja conservado, que se possa utilizar os recursos naturais e manter para as atuais e futuras gerações. A audiência pública lotou o plenário, que também contou com a participação dos deputados estaduais e de representantes da sociedade civil, do Tribunal de Justiça, da Procuradoria Geral da República no Estado e do Ministério Público Estadual.